Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado Reportagem especial O grito que vem da fronteira A migração venezuelana no Brasil Um país com mais de 30 milhões de habitantes Vastas reservas de petróleo e um belo litoral Banhado pelo Mar do Caribe Porém, marcado nas últimas décadas Por uma sucessão de crises políticas e econômicas Que culminaram no atual momento de convulsão Por que passa a República Bolivariana da Venezuela Escassez de alimentos e produtos básicos Inflação fora de controle Desemprego e violência nas ruas São hoje a expressão de um país dividido De um lado um regime que luta para se sustentar Do outro uma oposição ávida por arrancar do Palácio de Miraflores O presidente Nicolás Maduro E no meio desses dois grupos Uma população aflita Um cenário que alguns analistas vêem caminhar para a guerra civil E que tem levado muitas famílias a uma decisão extrema Deixar para trás sua casa, seu trabalho e sua terra natal Para tentar refazer a vida em outro país Estima-se em mais de 30 mil o número de venezuelanos Que já vieram para o Brasil Boa parte deles são indígenas A porta de entrada é o estado de Roraima Nas ruas da capital Boa Vista E da cidade fronteiriça de Pacaraima Eles clamam por socorro Nesta reportagem especial O grito que vem da fronteira Você vai conhecer mais sobre a migração venezuelana E saber quem são essas pessoas Que estão fugindo do seu país Para buscar sobrevivência em solo brasileiro São seis e meia da manhã em Boa Vista Do lado de fora da Polícia Federal Uma fila começa a se formar O atendimento ali só começa às oito Daqui a uma hora e meia E muitos ainda estão em jejum Mas para esses venezuelanos A espera compensa Eles estão entre os milhares de cidadãos Do país vizinho Que chegam em número cada vez maior ao Brasil E vão até a Polícia Federal Para pedir refúgio Só nos seis primeiros meses deste ano Foram mais de 7.600 solicitações registradas O venezuelano Eduardo Já passou por essa fila E hoje atua como voluntário Ajudando a recepcionar os recém-chegados Ele está há cinco meses no país E fala sobre a dificuldade da situação Vem porque falam que o Brasil é melhor E a coisa em Venezuela está ruim Mas muita gente é bem assim Não tem trabalho Não conhecem a ninguém Então quando a gente chega aqui Encontra com essa situação Entendeu? Ele tem que ficar incluso na rua Na rodoviária Tem que ir na Polícia Federal Passar a solicitação de refúgio Então a situação quando eles ficam aqui no morar É muito difícil para eles Mas nem todos os venezuelanos Que entram no país Oficializam sua permanência Muitos deles são indígenas Especialmente da etnia Uaral Alguns não contam com os documentos exigidos E têm dificuldades de se comunicar Mesmo no idioma espanhol Na capital de Roraima O governo estadual cedeu um ginásio esportivo Para acolher as famílias Que não param de chegar São centenas de pessoas Indígenas e não indígenas Compartilhando o espaço Em condições precárias Uma delas é Jorge Zapata Líder Uaral Que pede apoio para viver no Brasil Necessitamos um apoio bom Porque na Venezuela Já não contamos a Venezuela Queremos que funcione Indígena Uaral Vamos dizer Uaral brasileiro O também indígena Ramon Gomes Reivindica um espaço maior Para o acolhimento deles Queremos que nos fortaleçam E de área de espaço Porque aqui está chegando mais gente Mais gente A missionária Irmã Clara Da ONG Fraternidade Que coordena o atendimento no ginásio Confirma que a pressão ali Só tende a aumentar É o que eles nos dizem Os que chegam da Venezuela Nos relatam Olha, tem muita gente lá Que está querendo vir para o Brasil Porque a situação lá Está muito difícil Está muito complicada As pessoas estão vendo As suas vidas correrem em risco Ali pela situação da fome E alguns também nos relatam A situação de perseguição política Todos os dias chega gente nova Irmã Clara Ressalta o desafio diário Que é conseguir comida E atendimento médico Para os venezuelanos acolhidos Todo alimento até esse momento É de doação Então todos os dias Nós temos que sair Para fazer a nossa coleta Nós vamos ao supermercado Às feiras E vamos vendo aquilo que sobra E trazemos para cá Para poder completar o almoço E depois as questões de saúde Todos os dias Alguns de nós Têm que acompanhar Principalmente os indígenas A hospitais A policlínica As postos de saúde Ao relatar o cotidiano No local A missionária observa Que nem sempre A convivência por lá É pacífica Chegamos por volta De oito Oito e meia da manhã Primeira coisa é Passar por todo o local Vendo como foi O movimento da noite 60, 70% da manhã Na conciliação de conflitos Na pacificação Temos povos diferentes aqui Temos no mesmo ambiente Indígenas e não indígenas Isso gera também Muitos conflitos Coordenador da Pastoral Universitária de Roraima Que ajuda os venezuelanos Nas solicitações de refúgio O padre jesuíta Ronilson Braga Detalha essas desavenças As distâncias culturais Entre eles São muito grandes O principal conflito Que chegou até nós A ponto de gerar A expulsão De alguns do abrigo É abuso sexual Mesmo Porque as adolescentes Indígenas Têm o seu costume De ficar sem roupa Eles têm outra cultura Para ter o banho comum Ali Então sofreram Abusos sexuais Aliciamento E disputa Pelas meninas Também Ou os pais Que não querem ver Suas filhas Assim expostas Depois de morar Um bom tempo Na Itália Padre Ronilson Voltou há pouco Para a Amazônia E se comove Com a situação Que encontrou Eu já lidei Em outras situações Com migrantes Aí em Roma De Lampedusa Lá do sul da Itália Eu nunca pensei Que fosse encontrar Esse contexto No Brasil Um rapaz Que desmaiou Na fila de fome E tive que levar Em casa Para tomar um copo De leite E é muito duro E não tem como viver O abrigo de Roraima Já não dá mais conta Porque ele é pensado Para 200 pessoas Tem 400 pessoas Lá dentro E agora muitas pessoas Vão viver na rua Então para mim Que dou essa assistência É muito difícil Levar um grupo Com criança E deixar debaixo De uma árvore Irmã Clara Também lembra De condições semelhantes Que vivenciou Com outros povos O ano passado Nós estivemos Na Turquia Trabalhando Com os refugiados Para a guerra Do Oriente Médio E a gente consegue Observar Nesses irmãos Refugiados Venezuelanos Nesses imigrantes Eles têm o mesmo olhar Um pouco assustado Têm medo do futuro De não ser acolhido No país Onde está agora E também O tempo todo Eles ficam Pensando Nos familiares Que ficaram No seu país Lá na Venezuela Então a gente percebe Que a tragédia Humanitária É a mesma O professor De relações Internacionais Da Universidade Federal De Roraima Gustavo Simões Diz que os Venezuelanos Têm motivações Diversas Para deixar O seu país É o que a gente Denomina Como fluxo Migratório Misto A gente Encontra Alguns Que se encaixariam Na definição Clássica De refugiado De uma pessoa Com bem fundado Temor De perseguição Por questões De raça Etnia Grupo social Religião Ou nacionalidade Encontramos Também Pessoas Que têm Migrado Por uma Melhor Condição De vida Aqui no Brasil E ainda A gente Tem pessoas Que estariam Mais ou menos No meio termo Também A professora Franci Rodrigues Coordenadora Do grupo De estudos Interdisciplinar De fronteiras Da Universidade Federal De Roraima Analisa O fluxo De venezuelanos Tem realmente Situações De refúgio Ou seja Em que a pessoa Realmente Se sente Ameaçada Por suas Posições Políticas Ou por sua Condição Social E tem a Migração Econômica Que a maior Parte Realmente Está fugindo Da Venezuela Pelas condições De sobrevivência Então Esses Particularmente Querem voltar E eles escolhem Brasília Colômbia Em especial Pela proximidade Porque facilita Mesmo eles Estando Em situação Migratória De retornar Levando Dinheiro Alimentos Aos familiares Que ali Terminem Gustavo Simões Recorda Que em Tempos Passados O governo Nacional Já estimulou Cidadãos De fora A se Mudarem Para cá Como aconteceu Com os Europeus No século XIX Na migração Na migração Grande parte Deis Estão 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 Em uma Situação Econômica Muito Precária Com Uma Necessidade De algumas Políticas E de suporte Por parte Do governo Conviver Que requeriam Que requeriam Uma Atenção Muito Sério Muito Grave Que O coordenador Da pastoral Universitária Concorda A xenofobia Parece Que Meio Natural Também Nas Pessoas De achar Assim Ah Está Vindo Para o Brasil Tomar O Meu Lugar As Pessoas Que Chegam Na Venezuela Eles Querem Básico Então Na Entrevista Por que A senhora Deixou A Venezuela E Veio Para o Brasil E As pessoas Respondem Vem Para Comer E Beber Água A A gente Percebe Que Eles Estão A Buscar Exatamente O É Essencial Para Sobreviver Vivendo Em Situação Limite Os Imigrantes Venezuelanos Padecem De Uma Série De Problemas De Saúde Doenças Agravadas Pela Dificuldade De Acesso A Um Atendimento Médico Regular Como Testemunha Irmã Clara Elas Chegam Muito Desnutridas Então Qualquer Gripe Qualquer Situação Pode Transformar Se Uma Infecção Maior Os Casos De Diarreia Febres Vômitos Mais Sérios Que Vêm A Malária Sífilis AIDS Tuberpulose Catacora Já passamos Por vários Surtos E Essas Doenças Sexualmente Transmissíveis Também São Alarmantes Principalmente Entre os Indígenas Coordenadora Do Centro De Migrações E Direitos Humanos Da Diocese De Roraima Que Faz Um Trabalho Voluntário No Atendimento A Os Venezuelanos A Irmã Thelma Lages Também Conhece De Perto O Estado Dessas Pessoas É A Gente Fez Um Atendimento Um Dia Desse De Uma Criança Eu pedi A mãe Para Pegar No Colo Ela Não Convinha Porque A criança Estava Com Diarreia E Aí Eu Comecei a Observar Mais A criança Achei Bom Levar No Pronto Socorro Mas Eu Pensei Que Era Um Recém Nascido Lá Quando Eu Fui Fazer A Ficha Da Criança Que Perguntei Para Mãe A Idade Quantos Mês Tinha A Mãe Disse Que Era Um Ano E Três Meses E A Criança Pesava Seis Quilos Desnutrição Grave A Presença Dos Venezuelanos Mudou A Rotina Em Roraima O Coronel Doni Edson Ribeiro Comandante Geral Do Corpo De Bombeiros E Coordenador Da Defesa Civil Estadual Fala Em Nome Do Governo Sobre O Impacto Nos Serviços Públicos Locais O Impacto Com Relação A Vida Para Roraima São Vários Primeiro A Segurança Pública O A A A Relacionado Principalmente A Questão Da Constituição Aumentou Bastante Também A Segurança Pública Envolvendo Os Venezuelanos Tanto Na Condição De Vítima Como Na Condição De Frator Também Aumentou E Nós Tivemos Impacto Também Na Rede Pública Com Aumento Do Quantitativo De Alunos Venezuelanos Que Vieram A Sermatriculados Aqui Principalmente O Impacto Maior Na Rede Pública De Saúde O Governo Do Estado Garante Que Dá Toda A Atenção Possível Aos Venezuelanos Acolhidos Inclusive Com A Presença No Ginásio De Equipes Médicas Policiais E Bombeiros Mas Na Avaliação Do Ministério Público Federal Essas Medidas Não São Suficientes Como Afirma O Procurador Da República Em Roraima José Gladston Viana Sim O Atendimento Não É Adequado E Está Em Desconformidade Com As Leis Que Já Existem A Proteção Ao Migrante É Estabelecida Na Própria Constituição Para Que Se Temos Uma Ideia Do Que Está Acontecendo Aqui Foi Montado Um Centro De Referência Do Imigrante Que Na Verdade É Uma Quadra Esportiva Que Está Sendo Utilizado Como Abrigo Sem Adequação Física Nenhuma Com Esgoto Com Fossa Boa Parte Do Tempo A Céu Aberto Sem Preparação Para Chuva Sem Adequação Para As Pessoas Dormirem Ali Enfim As Pessoas Estão Amontoadas Em Meio Aos Mosquitos Aos Focos De Doença Sem Nenhum Tipo De Atendimento Mais Qualificado Pelo Poder Público Se A Realidade Dos Venezuelanos Em Boa Vista É Difícil Em Pacaraima De acordo Com O Coordenador Da Pastoral Universitária A Situação É De Calamidade O Povo Está Literalmente No Meio Da Rua Tomando Chuva O Único Banheiro Que Eles Usavam Era Banheiro Da Rodoviária E A Água Foi Cortada Está Uma Situação Terrível Em Pacaraima No Próximo Bloco As Dificuldades Dos Venezuelanos Em Busca De Trabalho E Renda Estamos Apresentando Reportagem Especial Jornalismo Cultura E Realidade Voltamos A Apresentar Reportagem Especial Jornalismo Cultura E Realidade Você está Acompanhando A reportagem Especial O Grito Que Vem Da Fronteira Migração Venezuelana No Brasil A saída A saída de um número cada vez maior de venezuelanos do seu país preocupa o autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados O porta-voz do Acnur, Luiz Fernando Godinho, observa que os direitos dos refugiados são garantidos pela Convenção da ONU de 1951 e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Godinho fala sobre a atuação do órgão em Roraima é o mesmo tipo de trabalho que é feito em outras partes do mundo. No caso da Venezuela, existem missões que já foram feitas não só aqui no Brasil, mas também em Colômbia e Trinidad-Tobago e outros monitoramentos que são feitos em países vizinhos da região, como Costa Rica, Panamá, para poder levantar as informações, entender a realidade dessa situação e com isso subsidiar os governos que, em última instância, são aqueles que devem responder. Em Brasília, a bancada de Roraima no Senado Federal está preocupada com o contexto. O senador Teomário Mota, do PTB, pede mais apoio do governo federal ao Estado. Isso é uma causa nacional. É importante que o país adote medidas para socorrer os irmãos venezuelanos e dar todo o apoio ao governo do Estado. A senadora Ângela Portela, do PDT, reforça o apelo. Só uma ação integrada de todas as esferas de governo será capaz de proporcionar aos venezuelanos condições mínimas de sobrevivência e o retorno da paz social que tanto anseia o povo de Roraima. Para Romero Juca, do PMDB, líder do governo no Senado, o ideal é que os venezuelanos sejam atendidos em seu próprio território. Claro, receber com urbanidade, com responsabilidade de quem está chegando, mas a posição do governo brasileiro, que eu defendo, é atender os venezuelanos dentro da Venezuela através da ONU. Não tem sentido nós montarmos acampamento para receber venezuelanos em Roraima. O cidadão estrangeiro que chega ao Brasil tem duas opções para formalizar sua permanência. Uma é pedir residência temporária de até dois anos, mas a taxa de R$ 311 exigida por pessoa é considerada alta no caso dos venezuelanos mais carentes. E em agosto, a Justiça Federal dispensou essa cobrança. A segunda opção de permanência é fazer o pedido de refúgio. Nesse caso, a pessoa alega necessitar de proteção internacional por ser vítima de perseguição, conflito ou violência em seu país. A solicitação será então analisada pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Esse tem sido o caminho escolhido por muitos venezuelanos. Como explica a diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, Silvana Borges. O solicitante de refúgio, com o mero protocolo do pedido, antes da decisão do seu processo, ele já está regularizado sob o aspecto migratório no Brasil. Ele consegue emitir uma carteira de trabalho provisória com esse protocolo da solicitação de refúgio. Ele consegue CPF na Receita Federal. Ou seja, ele passa a ter condições de se integrar na sociedade, inclusive por meio da busca de um trabalho regular. Os imigrantes com curso superior têm a expectativa de validar os diplomas obtidos em seu país. Enquanto isso não acontece, eles tocam a vida com o que aparecer. Quem relata é a irmã Thelma Lages, do Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima. Tem advogado, médica, tem psicólogo, tem administrador de empresa, tem engenheiro, tem pedagogo. A maioria faz bico. Limpa jardim, quintal, varre o que tiver que varrer, trabalha com servente pedreiro. E tem aqueles que conseguem algum emprego, né? Principalmente os supermercados, restaurantes. Com a residência temporária, eles poderiam validar seu diploma. O professor universitário Eduardo é um desses profissionais. A coordenadora do Grupo de Estudos Interdisciplinar de Fronteiras, Franci Rodrigues, pede que essa mão de obra seja prestigiada pelo Estado. Nós temos aqui cadastrado médico cirurgião de 20 anos de profissão, vindo pra cá, capinar quintal. Tem advogado, quer dizer, tem um pessoal qualificado, muito bem qualificado do Estado de Roraima, deveria aproveitá-los, né? Porque nós temos uma ausência, uma carência muito grande de mão de obra especializada, uma vez que a maior parte dos brasileiros não quer vir pra Estrela Norte. Então, tem essa mão de obra que está se submetendo a ser, por exemplo, a capinar quintal, a fazer faxina, porque quer sobreviver, quer ter um mínimo pra poder, inclusive, ajudar os pais. Também professor em seu país, Raul Leal chegou a Roraima há seis meses. Hoje, é repositor em um supermercado da capital. Casado e pai de duas filhas, espera ansioso pela visita da família nas férias escolares de lá. Diz que quer voltar para a Venezuela assim que a situação permitir. Esse sentimento é compartilhado pelo colega Eduardo. Eu gosto muito do Brasil, mas tenho muita saudade também da minha família, de ter um trabalho portular, de minha sobrinha, de todo mundo. A busca por melhores condições de renda também é uma demanda constante dos venezuelanos indígenas. Paulito Garcia, líder o Aral, diz que seu povo está feliz no Brasil, que aqui conseguem se alimentar, mas ainda falta conseguir trabalho. O colega dele, Ramon Gomes, cita a habilidade do zoaral na produção de artesanato. Irmã Clara, da ONG Fraternidade, aponta que uma das soluções para os indígenas deve ser mesmo a comercialização de roupas e artesanato. Nós estamos tentando desenvolver o artesanato, que é maravilhoso. As mulheres são exímias postureiras. As roupas delas são todas costuradas à mão, são vestidos coloridos. Deve ter um valor agregado muito importante. Então nós estamos tentando encontrar mercado para que possam ter uma destinação e elas possam ter a sua renda, o seu dinheiro, sem precisar ir à rua Petit. Mas hoje, para sobreviver, muitos indígenas apelam para a mendicância. É comum achar principalmente as mulheres com os filhos pequenos pedindo dinheiro a quem passa nas ruas e semáforos de Boa Vista e Pacaraima. Segundo o professor Gustavo Simões, esses zoaral já faziam isso mesmo antes de vir para cá. É uma etnia que vem tendo o seu modo de vida e de sobrevivência muito afetado. Na própria Venezuela, vem sobrevivendo graças a uma espécie de mendicância mesmo lá na Venezuela. Com a situação econômica na Venezuela nos últimos anos, faltando insumos básicos, não tem para quem pedir. O coordenador da Defesa Civil, coronel Doni Edson Ribeiro, confirma que essa mendicância preocupa o governo do Estado. Houve a necessidade de se recepcionar esses venezuelanos e encaminhar eles para que retirassem os semáforos, principalmente, porque existiam muitos pedindo dinheiro, pedindo esmola. E evitar também uma contaminação social relacionada principalmente à questão de mendicância, porque aqui no Estado não temos praticamente. Sem opções de trabalho, muitas venezuelanas acabam apelando para a prostituição, como afirma a professora Franci. São mulheres que buscam trabalho, não encontram trabalho, e aí a alternativa nessa situação, muitas vezes, é trabalho sexual. Isso coloca elas também muito próximas da estrutura de violência. Muitos casos de mulheres que foram espantadas, que foram batidas pelos clientes brasileiros, que se recusam a pagar o que foi acertado. O professor Gustavo Simões salienta que se hoje os venezuelanos estão quase que exclusivamente na região amazônica, é bem possível que, num segundo momento, eles se espalhem pelo país. É uma migração que ainda está muito localizada, o grosso dela, no estado de Roraima e, em menor escala, no estado do Amazonas, principalmente em Manaus. Mas a tendência é que, quando eles não forem sendo absorvidos por esses mercados, que ainda são muito pequenos, que eles vão buscar oportunidades em outras cidades. O venezuelano Eduardo, aquele que é professor e hoje trabalha em um supermercado de Boa Vista, deixa um conselho para os que ainda estão pensando em vir para cá. Eu aconselho a ele que, se a gente conheça, se tem a possibilidade de a gente vir para cá, tudo bem. Mas se está vindo, sim, alguma coisa, não tem nada onde ficar, não tem incluso uma recomendação de trabalho, eu não aconselho a gente que venha para cá, porque vai ser pior então. Para a missionária Irmã Clara, a migração venezuelana é uma oportunidade para que o país mostre ao mundo sua vocação humanitária. Nós sabemos que as notícias não são as melhores, que a crise na Venezuela ainda vai ter um tempo ainda, mas nós temos uma esperança no ser humano mesmo, que com boa vontade, todos se unindo, governos, sociedade, podemos dar, inclusive, o Brasil, um exemplo para o mundo. Estamos tendo com os venezuelanos esta possibilidade como povo. Você acompanhou a reportagem especial O Grito que Vem da Fronteira Reportagem, redação e apresentação Celso Cavalcante Locução Raquel Teixeira Edição Leila Herédia Trabalhos técnicos André Menezes Diretor da Rádio Senado Marco Antônio Reis Diretora da Secretaria de Comunicação Social Ângela Brandão Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado do Vem da Fronteira Minha de Fronteira Música As tempestades